Os congressistas lusófonos pretendem uma maior cooperação e a intervenção dos farmacéuticos nos sistemas de saúde, bem como a formação pré e pós-graduação. Na abertura do encontro, o secretário de Estado da Saúde fez saber que o executivo angolano vai continuar a investir na distribuição de medicamentos de qualidade. O programa do governo 2012-2017 prevê, entre outras, que a população tenha acesso a medicamentos. Medicamentos com qualidade, com preços injustos. O Brasil apresentou no encontro a experiência de fármacos para o controlo da dengue. A dengue nós só temos medicamentos para controle, então para que ela não avance em termos de causar a doença um pouco mais grave. Nós não temos uma vacina que previne, não temos nada, apenas não existe. Só existe o controle dos sintomas para que a pessoa consiga melhorar com o máximo de tempo seguinte. O que existe de fato sempre é o controle de prevenir para que o mosquito não prolifere. E Portugal pretende continuar a fornecer medicamentos para o combate à malária em Angola. A Angola é um importante destino de medicamentos fabricados em Portugal, de resto de medicamentos de grande qualidade, fabricados por empresas portuguesas com grande tradição na produção de medicamentos. E portanto, estou certo que na área da malária também as empresas portuguesas poderão exportar antimaláricos eficientes e efetivos aqui para a população angolana. No evento decorre também a Expo Farma Angola 2013, uma feira de exposição de medicamentos e equipamentos de farmácia. A Universidade Jampia G de Angola apresentou o Laboratório de Controlo de Qualidade e Produção de Medicamentos. O nosso laboratório já está pronto, está só em via de acreditação. Precisa um selo de acreditação para que comece a entrar no funcionamento. O Congresso constitui um grande fórum de aproximação entre a comunidade farmacéutica lusófona e uma oportunidade para trocas de experiências culturais, profissionais e científicas. Este ano, o evento celebra 20 anos de cooperação e de trabalho. As imagens são de Gando Elias e Lari João, a TV Zimbo, em Talatona.